A Teda Minha Não, 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 A Teda Minha Meu amigo logo tu Toque no rádio, conhece uma canção pro meu amor Não me identifique Mas lê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar 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 Entenda-me Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, uh, uh Não, não, não Toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Até da mim Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, uh, uh E toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Não Me identifique Mas lê É a carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade Uh, uh, uh É de te amar Eu digo É de te amar 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 Alô galera em tudo no Brasil Quero aproveitar e mandar um abraço Especial pra todos vocês que custa a música Do Júlio Nascimento E nada melhor, estou aqui na casa do meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Bebendo aquele uísque E ouvindo aquelas músicas, velhas canções Que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Obrigado Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens Lá no cavaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos Eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, oh my love you Lady Anne, eu te quero, oh my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne my love you, dead in love, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, oh my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar iscrite meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar A barra é pesada Amar quem não gosta da gente Ah, se fez há dez de anos Me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo Mandando dinheiro pra ela E ela trazendo com o outro Não estava mais à minha espera Apesar de eu ter traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de ânimo, meu Deus Como era que eu ia sobreviver? Mas eu ainda te peço Pra você me aquecer Volto pra casa, Leidiane Venha comigo viver Eu preciso de você Pra me aquecer com seu calor Sou o homem que mais te ama, meu bem Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Se você me prometer Arrumar dinheiro Arrumar dinheiro pra me gastar no cabaré A Leidiane A Leidiane já voltou pra mim É imenso Também pra Marisa Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado Vamos fazer agora E minha filha Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Leidiane Então é a família toda Vizinho eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Leidiane Bêbada caída Na mesa daquele prazo A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava Ela falava Que a Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Essa mulher não presta, gente Meu amor Por que você me traiu? Eu vivia tão feliz com você Você estragou tudo Eu sei que a minha vida Vai mudar Vai mudar Porque a mulher que eu amava Ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo Bebendo em bar em bar Meu Deus Eu sou capaz até de me matar Eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá naquele bar Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Ai, ai Eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Ai, gostoso Da transação Minha mulher estava gemendo Tava gostando Da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Pois era o meu irmão Ele pediu chorando Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe meu irmão que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar Pensava que não ia voltar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi importante eu voltar Agora vou mandar um abraço especial pra mim Com ela Com ela que eu tenho que me entender Eu pedi tudo para viver ao seu lado Te dando carro zerado e tudo isso Ela não quis Usou e abusou meu coração Me fazendo em gratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho reforçado Um trabalho tranquilizado Para construir mansões E ela usando De todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito Cadinal você me fez Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só ver bebê e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a lei, Dianne Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a lei, Dianne Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Essa música mais pessoal Mente pra meu grande amigo Beneval Silva Porque a Dalsisa aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela só já pegou castigo Vive sofrendo em bar em bar Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro e tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrendo E ela vive só sofrendo Era bolando nas portas dos cabarets Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Ela me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Obrigado! Demais! Vocês são demais! Diretamente ao vivo Do Estúdio Juna Em Salvador, no Bahia O que a Dalsisa fez Pensa que eu vou perdoar Mas ela não é a Leitiane Que eu tive que aceitar O que a Dalsisa fez Pensa que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar O que a Dalsisa fez O que a Dalsisa fez Viajando Viajando No estado do Maranhão Encontrei a Dalsisa Bêbada Rolando no chão Ela estava Seminua A Calcinha toda preta A Calcinha toda preta De cortar coração Ela olhou Pra mim chorou Lembrando de tudo Que ela foi o meu grande amor Ela olhava Ela olhava Me estendendo a mão E ficou de joelho Me pedindo perdão Oh Dalsisa Oh Dalsisa Tu não tens coração Deixasse seu esposo Para me ver Rolando no chão Oh Dalsisa Eu não vou te perdoar A maldade que me fez Foi muito grande Só me fez chorar Aquele rosto machucado Cicatrizado Que alguém me bateu Quando morava comigo Eu só te amava Com Juliana e Romeu Hoje vive só sofrendo Pernambulando Nas portas dos cabareis Quem já foi minha Dalsisa Hoje é lixo De bordelo Quem já foi minha Dalsisa Hoje é lixo De bordelo Oh Dalsisa Oh Dalsisa Hoje é lixo De bordelo Oh Dalsisa Oh Dalsisa Hoje é lixo De bordelo Aquele rosto machucado Cicatrizado Que alguém me bateu Quando morava comigo Eu só te amava Com Juliana e Romeu Hoje vive só sofrendo Hoje vive só sofrendo De bordelo Oh Dalsisa Oh Dalsisa Oh Dalsisa Hoje é lixo De bordelo É o que dá Mãe segundo Olha o exemplo Da Dalsisa Que cara foi buyça Sim, amor Ahorta mensagem De bordelo De bordelo Se inscreva no canal 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 Desespero Eu não Se inscreva no canal E aí Eu estou sozinho Meu Deus Eu, 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 eu Meu Deus A esperança E o grande empresário Eu vou pedir no canal Para iluminar Oh, eu, 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 eu Ou se tem um outro amor. Você se escondeu, eu não sei aonde, Por que você se esconde, eu vou te procurar. Ô lua, ô lua cor de prata, me diga por favor, Aonde anda aquela ingrata? Ô lua, me diga por favor, Se ela anda sozinha, ou se tem um outro amor. Vem ao chão, para o garimpo, Em uma aldeia, não pude passar, Ao chegar no portão da tribo, Vem uma índia comigo falar, Ela olhou para o meu violão, Me pediu cante uma canção, Eu cantei, ela se alegrou, Se apaixonou, se ofendou seu coração, Eu cantei, ela se alegrou, Se apaixonou, se ofendou seu coração, Ô índia, ô índia linda, Já faz tanto tempo, mas não esqueci de você ainda, Quero voltar para te encontrar, Naquele portão. Vem ao chão, para o garimpo, Em uma aldeia, não pude passar, Ao chegar no portão da tribo, Vem uma índia comigo falar, Ela olhou para o meu violão, Me pediu cante uma canção, Eu cantei, ela se alegrou, Se apaixonou, se ofendou seu coração, Eu cantei, ela se alegrou, Se apaixonou, se ofendou seu coração, Ô índia, ô índia linda, Já faz tanto tempo, mas não esqueci de você ainda, Oh índia, ô índia, ô índia, Do meu coração, Quero voltar para te encontrar, Naquele portão. Oh índia, ô coisinha linda, Já faz tanto tempo, mas não esqueci, De você ainda, ô índia, ô índia, Do meu coração, Quero voltar para te encontrar, Naquele portão. E o telefone para contábil, 7132851623 O celular, 7191247107 Salvador Al caro Está nascendo um chifre na minha cabeça Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer Esta mulher vive me traindo Todo dia com o maior prazer Estou bebendo por minha vingança Foi ela, foi ela que quis assim Esta mulher vive me traindo E com certeza não é bom pra mim Eu não sei quem foi que inventou Essa ideia de traições Eu só sei que a Adriana ligou E galou na minha canção Eu não sei quem foi que inventou Essa ideia de traições Eu só sei que a Adriana ligou E galou na minha canção Vivo cantando Como um sabiá Na laranjeira Todo dia Vive a cantar Na laranjeira Todo dia Vive a cantar Vivo cantando Pra recordar O passado que eu vivi com ela Oh, oh, dentro de meu lar Vivo cantando Pra recordar Ai, Adriana Oh, Adriana Eu vivo a te amar Oh, Adriana Oh, Adriana Oh, Adriana Oh, Adriana Oh, Adriana Eu vivo a te amar Não sei porquê Ela me deixou Meu amor 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 Vivo cantando Como um sabiá Na laranjeira Todo dia Eu vivo a cantar Na laranjeira Todo dia Eu vivo a cantar Na laranjeira Todo dia Eu vivo a cantar Ai, Adriana Oh, Adriana Amigo, vou lhe contar uma história Um caso que aconteceu comigo Ou que a Leidiane me aprontou Eu passei por um grande perigo Ela reuniu todas as outras Que eu sempre falei nas minhas canções Enquanto eu cantava apaixonado Elas só me deram decepções E até me ameaçaram Levar para a TV No programa do Ratinho Para todo mundo ver Elas queriam falar Que era eu que estava errado De sair para o garimpo E deixar ela de lado Até para o mundo inteiro A Leidiane falou Mulher não quer só dinheiro Também quer fazer amor Lídia de Nauva e da Alcina Também me condenou Cláudio, Luana e Cristina Também me apoiou Deus e Sara e Ana Lúcia Reclamaram do meu amor Oh, oh, oh A mãe da Leidiane não me perdoou A mãe da Leidiane não me perdoou Oh, 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 oh Até para o mundo inteiro A Leidiane falou Oh, 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 oh Mulher não quer só dinheiro Também quer fazer amor Sede de Nauva e da Alcina Também me condenou Cláudio, Luana e Cristina Também apoiou Deus e Sara e Ana Lúcia Reclamaram do meu amor Oh, 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 oh A mãe da Leidiane não me perdoou A mãe da Leidiane não me perdoou Oh, oh, oh Vou seguindo uma estrada comprida Sentindo comigo a saudade apertar Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita e ouço uma cação Que dançamos nós dois abraçados Bate mais forte o meu coração Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor que está a esperar Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada Estou a esperar O ponteiro marcou cento e vinte A cento e quarenta Não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora Quero ir no te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora Pra me te encontrar Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Corre e caminhão chora Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor Casa maldita Para mim tu não é casa És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror É o mistério do terror Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o mistério do terror Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor Casa maldita Para mim tu não é casa És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Eu pergunto a você Onde anda meu amor Casa maldita Para mim tu não é casa És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror Se hoje estou bebendo É por causa desta mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Que ficou agarrado no colchão Ela foi embora Ela foi embora Deixando Deixando Nossa casa vazia Ela foi embora Deixando Nossa casa vazia Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Oi, oi, yes Deixando na solidão Com o motorista do caminhão Vindo que alguém te dê Todo amor que eu te dê Vindo que alguém vai te amar Muito mais do que eu te amei Ô, 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 Cassia Ô, Cassia Aonde estás? Tu bem sabes que eu te amo Sem seu amor Não posso ficar E por nada neste mundo Eu não vou te abandonar Oh, 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 Cassia, oh, Cassia, onde estás? Tu bem sabes que eu te amo, sem seu amor não posso pecar E por nada neste mundo, eu não vou te abandonar Dovido que alguém te dê, todo o amor que eu te dê Dovido que alguém vai te amar, o lindo madro que eu te amei Oh, 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 Cassia, oh, Cassia, onde estás? Tu bem sabes que eu te amo, sem seu amor não posso pecar E por nada neste mundo, eu não vou te abandonar Oh, 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 Cassia, oh, Cassia, onde estás? Tu bem sabes que eu te amo, sem seu amor não posso pecar E por nada neste mundo, eu não vou te abandonar Oh, 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 Cassia, oh, Cassia, onde estás? Tu bem sabes que eu te amo, sem seu amor não posso pecar E por nada neste mundo, eu não vou te abandonar Oh, 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 Cassia, oh, Cassia, onde estás? Tu bem sabes que eu te amo, sem seu amor não posso pecar E por nada neste mundo, eu não vou te abandonar Quando eu cheguei do garim, eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher A lei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando A lei, Diana, quero que volte, ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garim, eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher Lei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Eu choro todo dia A lei, Diana, quero que volte, ainda estou te esperando A lei, Diana, meu amor, eu ainda estou te esperando Eu falo baixinho pra você Espera um pouquinho só pra te ver Você vem me dar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus olhos eu quero entrar Se você quiser eu posso te dar Algo tão profundo, mas que o mar Vem me sufocar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Esse corpo quente, que é tão ardente Dia de sol, vou me bronzear Você, você me deixou aqui O que mais? Não posso mais ficar assim Oh, oh, vem pra mim Linda essa música, né? Poxa! Obrigado, gente Essa música é do meu grande amigo Maia, de São Luís Um abração pra você, meu filho Um ótimo compositor Meu amor Por que você me traiu? Tu sabe que eu te amo, tu sabe? Por que você faz eu sofrer desse jeito? Linda, não faz isso comigo, vai Eu te amo Eu te amo Quero lhe falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trecada Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Oh, linda Gostoso é viver Te amando Confesso que estou Afaixonado Vivo sofrendo Vivo sofrendo Nesta ilusão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Me deixa amarrado E casa trecada E casa trecada Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala E ainda fala Que eu sou corninho Oh, linda Oh, linda Não demore Lá no cabaré Gostoso é viver Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Pra você de todo o Brasil Se você quer levar O show do Júlio Nascimento Em sua cidade É só ligar 098 72 2810 Falar com Roseli Era você Eu pudesse Um dia Te encontrar Ai Ai Era bom se Deus Fizesse Ela voltar Foi ela Que me fez De cor E não quer mais Voltar Ah, ah, ah E a minha casa Está fechada Eu vim pra te esperar Volta Volta Para os braços meus Volta Sara Volta Que o burro é eu Eu nesta casa Não consigo Nem mais viver Viver-se tão triste Não É perder você A dor Dói no meu peito Não tem jeito não Ah, 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 ah Se ela não volta logo Eu vou morrer de paz Volta 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 Para os braços Meu Volta Sara Volta Que o corno é eu O corno é eu O corno é eu Sou eu Mas eu sou um corno Adele O corno é eu O corno é eu Sou eu Mas eu sou um corno Adele O corno é eu O corno é eu O corno é eu Sou eu Mas eu sou um corno Adele Eita, bicho da tarde Meu amigo, meu amigo Escuta essa, vai Pôr seu corno Fuleiragem Você não entendeu Sua mulher tem outro cara E você pensa que sou eu Corno desorientado Se liga nessa, meu irmão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão Eu estava na mesa de um bar Bebendo com meus amigos De repente apareceu uma mulher Acompanhada com seu marido Ele estava bastante nervoso Olhou pra mim Esse aí é o cara Que era a verdade neste momento Até morri em pensamento Mas ela falou Meu amor, por favor, para Este rapaz não tem nada com isso Mas ele insistia Em pôr a culpa em mim Chegou a hora Que eu virei a mesa E gritei bem alto E falei assim O seu corno no coleragem Você não entendeu Sua mulher tem outro cara E você pensa que sou eu Corno desorientado Se liga nessa, meu irmão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão Que cara mais chato, beijo Corra, rapaz Sai do meu peco Ainda fica pensando Que eu tô com a mulher dele, bicho Que cara afogado O seu corno no coleragem Você não entendeu Sua mulher tem outro cara E você pensa que sou eu Corno desorientado Se liga nessa, meu irmão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão O seu corno no coleragem Você não entendeu Sua mulher tem outro cara E você pensa que sou eu Corno desorientado Se liga nessa, meu irmão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão Eu conheço a história Mas não sou o Ricardão E essa vai especialmente Pra todos meus fãs E todo o Brasil Grata, Conceição Veja o que ela fez comigo Eu estava num garimpo Trabalhando noite e dia Arrumando meu dinheiro Pra sustentar minha família Quando o amigo me ligou Mas separou meu coração Que um tal exigou Tinha levado meu coração Tinha levado a conceição Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Eu parei no palato E comecei logo a beber Poxa, eu vou beber Até cair no chão Eu quero esquecer Aquela ingrada Conceição Eu quero esquecer Eu quero esquecer Aquela ingrada Conceição E aqui vai meu abraço especial Pra meu grande amigo Venho Da gravadora No Silêncio Eu estava num garimpo Eu estava num garimpo Trabalhando noite e dia Eu estava num garimpo Eu estava num garimpo Eu estava num garimpo Pra sustentar minha família Eu estava num garimpo E ter o que fazer Eu parei no balaco E comecei logo a beber Hoje eu vou beber Até cair no chão Eu quero esquecer Aquela ingrada Conceição Eu quero esquecer aquela engrada conceição Hoje eu vou beber até cair no chão Eu quero esquecer aquela engrada conceição Eu quero esquecer aquela engrada conceição Eu quero esquecer aquela engrada conceição Oh yes, oh yes Eu quero esquecer aquela engrada conceição 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 Eu quero esquecer aquela ingrata Conceição Você não sabe o que eu sinto Com a falta sua Sem os seus carinhos Jogado nas ruas A saudade bateu forte, eu não segurei Não consegui, não resisti, por isso eu te liguei Não consegui, não resisti, por isso eu liguei Juliana, Juliana Meu ex-amor Você foi embora Deixando em meu peito as marcas do amor Juliana, Juliana Meu ex-amor Estou tão sozinho Te faço um pedido Volte, por favor Juliana Volta pra mim, meu bem Você não sabe o fato que você tá me fazendo Volta, meu amor, volte Você não sabe o que eu sinto Com a falta sua Sem os seus carinhos Jogado nas ruas A saudade bateu forte, eu não segurei Não consegui, não resisti, por isso eu te liguei Não consegui, não resisti, por isso eu liguei Juliana, Juliana Meu ex-amor Você foi embora Deixando em meu peito as marcas do amor Juliana, Juliana Meu ex-amor Estou tão sozinho Te faço um pedido Volte, por favor Juliana, Juliana Juliana, Juliana Meu ex-amor Juliana, Juliana Meu ex-amor Você foi embora Deixando em meu peito as marcas do amor Juliana, Juliana Meu ex-amor Estou tão sozinho Te faço um pedido Volte, por favor Quem não quer ir embora Deixando em meu peito as marcas do amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro meu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior trovél Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Essa é outra música linda Eu relembro que eu fui para o garimbo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa estava saindo pra rua Estava com outro a me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi e foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Obrigado, gente Obrigado, gente, obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês Quero mandar um abraço especial E meu telefone pra contato de shows também Vocês que querem levar o Júlio Nascimento É só ligar pro telefone 098-722-2810 Falar com a Roselete Obrigado Vai me dar um abraço especial Pra toda a galera Que gosta e curtiu As músicas do Júlio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor curtir Nessa grande música Que vocês conhecem Que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor Eu só quero é você Foi embora E não me disse nada E agora Não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou Eu te amo Tu és meu grande amor Por favor Não me deixe na solidão Eu te amo Tu és minha paixão Líde, amor Oh, oh, oh Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde, amor Oh, oh, oh Volte a nossa cama Eis que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows Esquecer Mas meu amor Mas meu amor Eu só quero é você Foi embora E não me disse nada E agora Não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou Eu te amo Tu és meu grande amor Por favor Por favor Por favor Não me deixe na solidão Eu te amo Tu és minha paixão Tu és minha paixão Líde, amor Oh, oh, oh Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde, amor Oh, oh, oh Volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde, amor Oh, oh, oh Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos chamar agora O furacão da música prega do Nordeste Ele que vem fazendo o maior sucesso Nas principais capitais do Nordeste Nas principais cidades Senhor do Bonfim Desta vez foi contemplada Não só com o Júlio Mas também com o seu CD ao vivo Vamos chamar ele O furacão da música prega Júlio Nascimento Lembro-lhe do riz O que na mente está guardado Relembro o seu amor O que no peito está tracado Sinto saudade do corpo quente O que me deixava soar Minha vida é só você E na distância pode ser Sinto saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da barquinha da força Você será minha mulher Quando você quiser Eu quero ver a palma de você Eu quero ver a palma de você Que galera linda Eu lembro-lhe do riz Que na mente está guardado Eu lembro o seu amor Que na mente está tracado Sinto saudade do corpo quente Que me deixava soado Eu quero ver vocês cantando comigo assim Minha vida é só você Mas alto Eu posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da barquinha da força Você será minha mulher Quando você quiser Esse é o do Bofio não é Prefeição de Max Bergadu Bergadu Ô lua Me traz a Luana Dizem que eu amo Com muita paixão Ô lua Me traz a Luana Dizem que eu amo E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Com nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Ô lua Manda um abraço Pra meu grande amigo Seguinho E a esposa dele também Seguinho da Serra Pelada Meu grande compositor Essa música dele Linda essa música Luana Linda, linda Manda um abraço Manda um abraço Manda um abraço E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Com nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz 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 Apagava luz, apagava luz, apagava luz Eu relembro aquele dia, que você apareceu Com um sorriso muito triste, e o olhar de quem sofreu Eu te dei o meu carinho, te fazendo muito feliz E agora você, você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos Que não é direito você, querer por todos contra mim O que passa em nossa casa, você sai a comentar Chega às vezes falar mentiras, pra poder me incriminar Diz que eu não te dou nada, esquecendo de lembrar Que o meu nome eu te dei, fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Eu sou bastante forte, vem coloque em meu lugar Pois minha personalidade, ninguém pode avalar Você vive de passeios pra fazer raiva em mim Mas eu não digo porquê, já não me importa, eu penso assim Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos Sei que minhas qualidades cobram seus efeitos E não é direito você, querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades cobram suas efeitos Até a próxima chão Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem os meus defeitos E não é direito você Vamos agora ao contato para shows 098-722-2810 Se você quiser ligar Pode falar com Roseli Minha grande empresária Quando você partiu Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem Me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei Mais o que eu faço Oh, 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 oh Pra acabar com esta Minha dor Essa música é linda, meu gente Pra você curtir É bem naquela cerveja Ou como eu estou vendo Aquele whisky Maravilhoso Nada melhor Quando você partiu Meu bem chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você Porque você, meu bem Me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que vou fazer Hoje a minha vida é só chorando Eu tô chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que eu faço Pra acabar com esta minha dor 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 Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Lá em meu bairro eu fui o último a saber Que a Sueli é daquelas que aprontam Depois de tudo fiquei desacalibrado Muito apaixonado, cabeça cheia de ponta Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Eu que pensava que eu era bem casado Que a Sueli era mais que uma santa Depois de tudo foi que eu descobri Que a Sueli não passa de uma pilantra Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Lá em meu bairro eu fui o último a saber Que a Sueli é daquelas que aprontam Depois de tudo fiquei desacalibrado Depois de tudo fiquei desacalibrado Muito apaixonado, cabeça cheia de ponta Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Eu que pensava que eu era bem casado Que a Sueli era mais que uma santa Depois de tudo foi que eu descobri Que a Sueli não passa de uma pilantra Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Eu quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri, quando eu vi Rosariana Com o outro ela se mandou E eu fiquei na solidão Para esquecer toda esta dor Eu vou beber até cair no chão Rosariana, volte por favor Sofre de estou sem ter o seu amor Rosariana, porque me abandonou Volta pra casa, estou a te esperar A nossa cama reclama sem parar Rosariana, Rosariana Rosariana, Rosariana Rosariana me deixou Com ela foi meu coração Com o outro ela se mandou E eu fiquei na solidão Para esquecer toda esta dor Eu vou beber até cair no chão Rosariana, volte por favor Sofre de estou sem ter o seu amor Rosariana, Rosariana Porque me abandonou Volta pra casa, estou a te esperar A nossa cama reclama sem parar Rosariana, Rosariana Rosariana, Rosariana Rosariana, Rosariana Rosariana, Rosariana Rosariana, Rosariana Rosariana, Rosariana Sandra, meu novo amor, você ama um cantor que nasceu pra você Sandra, eu quero te amar, em teus bras quero ficar pra sentir o seu calor Sandra, em teus braços eu quero ficar Quero te abraçar e matar a minha sede de tanto te beijar Eu quero te abraçar e matar a minha sede de tanto te beijar Eu quero te abraçar e matar a minha sede de tanto te beijar Sim, você me prometeu que não irias me deixar Mas você me enganou e me deixou sozinho neste lado Mas você me enganou e me deixou sozinho neste lado Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores não, menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você me enganou e me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Me enganou e me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar E foi embora sem nada a falar Você foi alguém que eu mais amava, mas eu não acreditava e me enganou E agora está pedindo o meu perdão, mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais, me passou pra trás com outro amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava, mas eu não acreditava e me enganou Mas agora está pedindo o meu perdão, mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais, me passou pra trás com outro amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho Sem o seu amor, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar são desejos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor comigo na minha cama Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar são desejos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo, te levar pra cama e te fazer mulher Comigo assim, ó Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você pra fazer amor na minha cama Obrigado E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal